Quem mais entende do seu Renault, agora mais perto de você. Chegou o Renault Minuto. Serviços rápidos. Mais de 25 anos de qualidade e inovação. Um serviço que está presente no mundo todo. Com mais de 1.400 unidades. Atendendo mais de 5 milhões de clientes ao ano. E acaba de chegar ao Brasil. Com toda a experiência para cuidar do seu Renault. Garantindo a sua satisfação com total transparência. O Renault Minuto Serviços Rápidos oferece toda a comodidade que você precisa em um espaço confortável. Horários de atendimento estendidos. Atendimento sem agendamento. Preço fechado a cada serviço. Orçamento gratuito, sem compromisso. E contato direto com o mecânico. Com a transparência que você merece. E a segurança que só a Renault pode oferecer. Renault Minuto. Serviços rápidos. A... 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 Obrigado.